Olha aí galera, pra quem não é de São Paulo, o que a gente tem aqui é algo meio histórico. Essa daqui é a faixa azul, que você tá vendo desse lado, ainda é algo embrionário, é um primeiro teste. E o que a gente vê aqui ó, tem uma demarcação pras motos passarem. No sentido oposto não tem, aqui é o tradicional que a gente vê em qualquer lugar, fora aqui da 23 de maio, no Brasil inteiro. As motos vão aqui no meio, brigando por espaço com os carros. Mas aqui ó, essa iniciativa faz com que a gente exista. A moto tem o seu lugar e tá aqui ó, devidamente marcado. Não dá pra galera dos carros falar que você tá errado de estar andando aqui. Agora tem a demarcação, faixa azul, uma iniciativa aí. Em São Paulo, um teste que tá acontecendo, espero que ampliem pra outros lugares. Pra gente mudar desse cenário aqui, onde a gente fica se arriscando, pra esse cenário, onde a gente é reconhecido como um veículo dentro do trânsito. Isso aqui não tem nada a ver com aquelas motofaixas que tinham antes, porque as motofaixas eram no extremo da faixa. Aqui, ela usa o que já é de comum uso dos motosquistas, que é a última faixa, no espaço entre os carros, na última faixa. Eles aproveitaram o que já era convencional dos motosquistas e estabeleceram aqui que agora é oficial. A moto anda aqui. Isso faz toda a diferença no jogo e aumenta a nossa segurança da galera que anda de moto. Provavelmente, quando isso se replicar em outras ruas e outras vias, isso pode se tornar algo que vai fazer mais gente ter menos receio de andar de moto. Vambora!